É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Esse é o DJ de cabide, o moleque é boladão 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 Eu te dei amor, te dei atenção E o que cê queria era só dar sentadão Voltar pra putaria, pai, é melhor opção Então encosta na teixeira, encosta meu amor Então encosta no Max, vai encosta meu amor Vai que popô, vem que popô, vai que popô, vem que popô É sequência de bondada, essas minas tal terror Vai que popô, vem que popô, vai que popô, vem que popô É sequência de bondada, essas minas tal terror Vem novinha, não para, novinha, não para Brota na pão jovem, é sequência de rajada Vem novinha, não para, novinha, não para Brota na pão jovem, é sequência de rajada E se eu disse, 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 o moleque é boladão Eu te dei amor, te dei atenção E o que você queria era só dar sentadão Voltar pra putaria, pai, é melhor opção Então encosta na teixeira, encosta meu amor Então encosta no Max, vai encosta meu amor Vai que popô, vem que popô, vai que popô, vem que popô É sequência de bondada, essas minas tal terror Vem novinha, não para, novinha, não para Brota na pão jovem, é sequência de rajada Vem novinha, não para, novinha, não para Brota na pão jovem, é sequência de rajada J.J. Decabix, Sato Mandelao Sato Mandelao